Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri 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 Quando você se foi, chorei Chorei, chorei 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 Agora que voltou, sorri 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 Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorri 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 Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso As suas batidas Será livre pra sentir Anseio de uma paixão Pra ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri 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 Um, dois, três, quatro Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente canta A gente canta A nossa velha infância Seus olhos Seus olhos, meu clarão Não se canta Seus olhos, meu clarão Não se canta Seus olhos, meu clarão Seus olhos, meu clarão E a gente canta A gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu parão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar… É o meu amor Amém. 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 Longe da felicidade e todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo és manhã da natureza e das flores Mesmo com toda riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar Amores gris O elo com todas as cores pra enfeitar Amores gris 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 Eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrisos e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não tem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Aplausos Eu e você Não é assim tão complicado Num é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já Nem sinto nada Que estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Eu já conheço O teu sorriso Leio o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso É sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Eu não esqueço Eu não esqueci nada Eu não esqueci nada Cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Leu o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Vem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Vem revirar o sentimento Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Que deixam no ar As várias fases e estações Que me levam ao pão o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro, janeiro De janeiro, janeiro Ai, quanto querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Tu, 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 tu Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quanto bem quer Traz uma praga Que me afaga a pele Crescei Lua Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder Do amor Caí nos pés Do vencedor Para ser o serviçal Do samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrai Do 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 Tchau. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morto na beleza fria de Maria e o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Nem margarida nasceu. É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar 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 Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Eu não sei parar de te olhar 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 A quem não sabe dizer a verdade É isso aí Eu não sei parar de te olhar Um vendedor de flores Ensina a seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei parar de te olhar Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Otonio e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Uh 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 Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um que vale mais que dois ou três Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você já não sou mais nada Veja uma parada viver sem te ver Longe de você já não sou mais nada Veja uma parada viver sem te ver Perto de você eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Devo admitir que sou réu, confesso Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você já não sou mais nada Veja uma parada viver sem te ver Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor Tem de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelo de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Eu sei mesmo E aí vem de ser feliz Também depois Eu sei mesmo Muito mais Eu sei Amém. 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 Uma camisa de força. Cor de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Pega um caminhão na lona Boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que sexo É assunto popular No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Estou indo embora No mais No mais O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Ser teu e de mais ninguém Ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Yeah Yeah Ah Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancha quando encosto em você Yeah Yeah O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Eu amei te ver Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Oh, 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 oh Amém. 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas Vê quem é Pra sentir impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Tanto não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses Desses Dos seus Dos seus ideais Não Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento Tempestade que te Te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gabião O teu ódio O teu ódio O teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição O poder que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma barra Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Você maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corroem o coração Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente Dura, peito, diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera o bem querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta no semblante de mulher O passado de volta no semblante de mulher De mulher De mulher O passado de volta no semblante de mulher E assim ficou pronto E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.